MÚSICA 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 Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A parte do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Dois Minutos com Deus. Eu me chamo Tiago. Aqui no canal, a palavra é levada de forma breve e objetiva, para que você venha adquirir o conhecimento da palavra de Deus. Mas antes de eu disparar o vídeo, que será o assunto de hoje, todas as quintas-feiras, às 20 horas da noite, estaremos juntos e trairem uma mensagem de fé e esperança para a sua vida. Antes de entrarmos na palavra de hoje, quero deixar uma mensagem para incentivar o seu dia. Preste bastante atenção. A salvação é encontrada na fé. Deus é maior do que a sua dificuldade. Não há problemas ou até mesmo dificuldade maior que você. Se você está com aquele que é maior do que os seus problemas, a fé é mediante a graça dada por Jesus Cristo. A todos aqueles que creem em seu nome. Aonde pode ser alcançada uma cura, uma transformação, uma libertação. Onde você pode alcançar a sua salvação. Mas antes disso, vou pedir para você deixar aquele like, inscrever-se no canal e clicar no sininho e ativar a opção todas. Assim que postarmos um conteúdo novo, você irá sempre ser notificado pelo YouTube. E não se esqueça de comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Porque assim você vai estar cooperando com esta mensagem para o reino de Deus. Vou trazer a passagem bíblica referente a este assunto. Preste bastante atenção. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora, da oração à nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, ao qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro com João, feitando os olhos nele, disse, Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse, Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e ártenes se firmaram. E salteando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando. E louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar. E louvá a Deus. É pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. E este que vê, diz, é conheças. Sim, é a fé que vem por ele. Deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amém, meus irmãos. Este cenário aconteceu na cidade de Jerusalém. Um local central para a adoração judaica. E um ponto de encontro importante para pessoas de várias regiões. O templo era o epicentro da vida religiosa e social. Onde as pessoas se reuniam para orar e oferecer sacrifícios a Deus. O homem coxo era um exemplo das muitas pessoas marginalizadas e necessitadas. Que dependiam da caridade pública para sobreviver. Pedro e João demonstraram compaixão a tal homem coxo e responder a sua necessidade. Em vez de simplesmente dar esmola, eles ofereceram algo muito mais valioso. Uma cura miraculosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O milagre de cura do coxo serviu como um sinal para aqueles que testemunharam o evento. Demonstrando o poder de Deus e a validade do evangelho. O homem coxo agora curado se tornou um testemunho vivo da obra de Jesus e da autoridade concedida aos apóstolos. A reação das pessoas que presenciaram o milagre foi de uma admiração e surpresa. Eles reconheceram o homem coxo como aquele que costumava mendigar a porta do templo. E ficaram maravilhados com a transformação que ocorreu em sua vida. Este milagre teve um impacto profundo na comunidade cristã primitiva. Reforçou a fé dos crentes e incentivou a pregação do evangelho. A cura do coxo demonstrou que os apóstolos tinham uma missão divina. E que o poder do Espírito Santo estava ativo na nova comunidade cristã. A cura do homem coxo continua a inspirar a fortalecer a nossa fé. Lembrando que o mesmo poder divino que agiu naquela época ainda está disponível para transformar vidas hoje. Operando, curando e libertando. E transformando. Sendo atuado através do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que creem em seu nome. Assim podemos servir de testemunhas para a vida de outras pessoas. Transmitindo a fé que opera nas nossas vidas. Contagiando aqueles que ainda não creem ou aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Para quem tem fé, não existe sorte. Existe Deus. Para quem tem Deus, não existe perda. Só vitória. Para quem crer, não existe impossível. Existe milagres. Chegou o momento da oração de hoje. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, o meu Pai. Louvado e agrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Graças a te dou, meu Rei, por mais esta oportunidade. Que a nossa fé venha a ser avivada através do seu Espírito Santo. E se alguém precisando de uma cura, libertação ou uma mudança, entra com providência nas nossas vidas. Assim como aquele coxo, ó Senhor, transformou a vida daquele homem. Nos faça andar em sua direção e sustenta-nos de pé. Essa que eu te oro e te agradeço. Você que é inscrito aqui no canal e você que está chegando neste exato momento, eu tenho algo para estar te entregando. Não saia desse vídeo e assiste até o final. Eu não podia estar retendo este conhecimento. Por isso eu quero estar compartilhando com vocês os meus dois livros digitais totalmente gratuitos. Isso mesmo, você irá baixar totalmente de graça, sem gastar nenhum centavo. Basta clicar no link aqui abaixo na descrição do vídeo e baixar gratuitamente. E não retenha este conhecimento. Compartilhe com seus amigos e familiares. Você está querendo uma resposta para fortalecer a sua fé baseadas nas Sagradas Escrituras? Querendo saber sobre os princípios da Bíblia? No livro, Uma Jornada de Fé e Renovação visa fornecer orientação espiritual para aqueles que estão passando por momentos desafiadores na vida. O livro busca fortalecer a fé dos leitores e ajudá-los a encontrar esperança nas buscas de respostas baseadas na Bíblia. Você está passando por momentos difíceis no seu relacionamento? Falta de comunicação? Falta de perdão? Não há reconciliação? Ciúmes? Abusivos? No livro, O Manual para um Relacionamento Douradouro, ele vai te guiar na construção de um relacionamento saudável e significativo, buscando compreender e aplicar as orientações divinas para fortalecer os laços entre parceiros, promovendo a harmonia e o respeito mútuo e o crescimento espiritual conjunto. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti